Música Aqui são as crianças vindo ainda para a igreja da escola dominical. Como a igreja ainda não tem bancos, elas vêm com as suas cadeirinhas, outras já entraram também, já chegaram, e assim vão vindo as nossas crianças para a nossa escolinha bíblica. É lindo demais. Aqui então é a congregação do Ibisássima de baixo. Estamos para os irmãos verem. Aqui é a situação como está o tempo. Pretendemos então começar em breve a construção dos blocos de areia. Para a gente tentar refazer este templo aqui. Então essa é a congregação do Ibisássima de baixo. Tem algumas crianças aqui. As outras estão ajudando os pais. Aqui é uma parte atrás da igreja, aqui do templo. Mas tudo vai ser derrubado para fazermos de novo. Estamos na igreja aqui em evangélica do Ibisássima de baixo. E queremos nós construir esse novo templo. E nós precisamos da sua ajuda. Esse aqui é o nosso obreiro, Joaquim, que está aqui no Ibisássima de baixo. E aqui é a nossa igreja na África em Ibisássima de baixo. E nós queremos fazer o pedido a todos vocês. Um, dois, três. Ajudem a construir a nossa igreja. Ajudem a construir a nossa igreja. Ajudem a construir a nossa igreja.